E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô de boa, galera, é sério. Aconteceu um negócio aqui em casa, ontem à noite, muito chato. Mano, eu vou ter que me mudar de casa, sério, vou ter que me mudar de casa porque o que aconteceu ontem foi bizarro. Vou explicar pra vocês o que que meu vizinho aprontou dessa vez, galera. Sério, esse cara, ele não gosta de mim e ele tá me perseguindo, isso é óbvio que ele tá me perseguindo. Foi ontem, por volta assim, mais ou menos das 10 horas da noite assim, eu peguei e recebi um interfone. O interfone começou a tocar, sabe? E eu peguei e fui ali atender, fui ver o que que era. E aí, quando eu atendi, quem que era que tava no interfone? A polícia. Isso mesmo, galera, a polícia, mano. E aí, eu peguei e falei com o policial, falei, meu, o que que aconteceu? Porque no momento, eu tava lá no meu quarto, no computador, escrevendo alguns itens que eu ia gravar. E tipo, eu tava sozinho em casa, eu e meu cachorro, né? Não tava sozinho, tava eu e o Jack, nós dois. E aí, o policial me telefonou aqui e disse que tava rolando uma festa que o vizinho denunciou. Aí, eu peguei e falei pro policial, falei, ô, seu policial, sério mesmo? Ele falou, sério. E o pior é, às vezes, lidar assim, né, com a polícia, mano. O policial, tipo, tava muito bravo, sabe? Ele tava falando muito grosso comigo. E ele pediu até pra entrar aqui dentro de casa e ver se eu tava falando a verdade ou não, porque ele não acreditava. Eu sei que ele não podia fazer isso, né? Eu acho que não podia, pelo menos. Mas eu falei, não, entra aqui. Então, se tá falando aí que tem festa de denunciar, você vai entrar aqui. Você pode entrar aqui e olhar. Aí, não deu dois palitos, né, mano? Ele entrou, veio aqui e viu que a casa tava, tipo assim... Galera, o policial ficou muito chateado, porque foi uma denúncia falsa. E a denúncia foi anônima. O policial falou pra mim que um vizinho fez a reclamação, mas preferiu não ser identificado. O que eu achei bem suspeito, tipo, da parte do vizinho, mano. Velho, o policial ficou muito bravo, muito bravo mesmo. E por isso, eu acho que eu vou ter que me mudar dessa casa. Eu acho que eu vou ter que me mudar, porque, mano, realmente tá complicado, sabe? Mano, o cara, tipo, tá me perseguindo, galera. Tá querendo inventar coisa pra me prejudicar. Aí, já começa a ficar um negócio meio complicado, porque eu tô aqui pra conseguir ganhar minha vida, pra poder trazer coisas boas pra minha mãe, pro meu pai. E aí, a gente encontra uma pessoa, sim, no nosso caminho, que, tipo assim, que tá inventando, né, que eu tava fazendo bagunça, a ponto de me prejudicar, sabe? Querendo confusão. Eu sei que talvez as motos aqui, ó, roncam um pouquinho, roncam, um pouquinho ronca. Mas, mano, não é tão coisa de outro mundo, ó. Quer ver, ó. Ó, vamos ligar a CB1000. Ela tem um ronco mais de boa. Inclusive, foi a primeira moto que ele reclamou. Ó, entendeu? Mano, a moto dessa aqui, véi, suavona, entendeu? Ó lá, barulhinho de boa. Ó o barulhinho dela, entendeu? Aí, ele ficou bravo, por causa da CB1000, tá ligado? Por causa da CB1000, ele ficou bravo. Agora, imagina a XJ, a sorte, mano, que eu tô andando muito pouco com a XJ. Não é nem questão de ter abandonado a XJ nada, mas é que, no momento, eu tenho que dar atenção especial pra CB1000 e pra Today, que é a outra também que acabou de voltar pra casa e eu tenho certeza que vai dar treta. O porquê? As duas estão com o motor novo, né? A Today, ela é velha, mas o motor dela é novo. E a CB1000, eu comprei ela lá na loja, zera. Então, eu tenho que amaciar as duas e, por isso, eu quase não tô andando com a XJ, tá ligado? Só por isso. Mas esse Jotão tá aqui, ó, firme e forte, ó, quer ver? Vamos dar uma ligadinha aqui. Aí, chega aqui, ó. Aí, ó, pontinha a XJ, tá ligado? Não é? Isso é barulho, irmão. Isso é berro, entendeu? Isso é berro. Isso é barulho de verdade, tá ligado? Isso é barulho. Não o que ele tá falando. Mano, eu até tentaria ligar a Today aqui, mas provavelmente ela não vai ligar, porque a bateria dela anda meio ruim. Mas vamos tentar, né? Ó, o painel, parece da CB1000 ali, ó, nova. Vai, vamos ver se vai ligar. Ih, não vai ligar, mano. Tá vendo? Uma vez moto velha, pra sempre moto velha, né, mano? A tua classe interesseira não gosta da Today. Galera, sério, tô numa situação complicada nessa casa, porque eu acho que o problema é eu. Não é possível. O problema é eu. Porque, ó, na última casa, eu tive problema com o vizinho, né? Tive problema com o vizinho. Inclusive, eu tive até que responder na justiça por causa disso. Ok, conversei com o último vizinho na justiça, na frente de um juiz. A gente conseguiu apaziguar tudo. Eu me mudei do lado da casa dele. Inclusive, eu falei isso lá na hora. Falei, meu, não quero te incomodar. Por isso, eu me mudei de casa. Não queria incomodar em momento algum. E agora, nessa casa aqui, tá mais ou menos a mesma coisa, sabe? Porque, mano, se ele começar a, tipo, chamar a polícia, do nada, sabe? Por mais que eu não esteja fazendo nada aqui em casa, é um negócio meio chato. Vocês não acham? É complicado, galera. Complicado, sabe? Porque eu nunca nem liguei direito o som do Uno aqui em casa, que é um dos negócios que mais faz barulho. Infelizmente, o Neira não tá aqui, porque ele queimou as cornetas dele esses tempos aí. E ele tá lá no pezão. Tá arrumando, sabe? Eu não sei. Eu acho que eu tenho sério problema com barulho mesmo. Não tem jeito. Ó, ó meu caranga. Vamos dar uma ligada no meu caranga, tá ligado? Pra não ouvir o ronquinho dele. Ó, vamos entrar aqui. Vamos ouvir o ronquinho dele, tá ligado? Por que que o vizinho não gosta de mim? Vamos ver. Nossa! Ó um ronco desse, hein? Se é louco, filho. Mano, ele não gosta, velho. Ele não gosta lá. Ele odeia o ronco das fotos do carro. Mas, velho, quem que não gosta de um ronco desse, pelo amor de Deus, mano? Cê é doido. Como que não vai gostar, mano? Quem não gosta, sei lá. O Jack eu acho que gosta. Não gosta, Jack? Hein? Fala aí, Jack. Tá frio hoje, né? Jack tá todo aqui, ó, de 0,21. Né, Jack? Tudo 0,21. Papito. Seus loucos da cabeça. Mano, é uma situação complicada, sabe? Bem complicada mesmo. Moshi! Já tá aí dentro, mano? Ouvindo o somzinho de J.W., é? Cê é cachorreira mesmo, hein, Jack? Só por Deus, hein, Jack? Hoje eu preciso andar de carro, andar de moto, pra esfriar a cabeça. Porque, mano, eu já tô bravo com o que aconteceu com ele. Não sei se vocês lembram aí, mas ele já veio aqui em casa, tipo, pra me insultar, sabe? Ele veio aqui em casa uma vez e, mano, e me deu um esculacho. Eu quero saber da conversa nossa que nós tivemos. Que conversa? Nós desenrolou a conversa sobre as coisas que estavam acontecendo aqui, os barulhos, tá? Tudo aquilo, mas não adiantou nada. Mas que barulho? Eu não entendo, entendeu? Você tá se questionando de barulho aqui, ó. Tudo fechado aqui, ó, pra não fazer barulho, não sair barulho, entendeu? Eu não tô entendendo. Nós falamos do barulho do carro do senhor, o senhor tava achando que aqui a carro, que a rua aqui tava parecendo uma pista de Hot Wheels, né, Bruno? Mas eu moro aqui nessa rua, é normal passar, vou sair como de helicóptero? A gente não conversou que isso é uma falta de respeito, que tem vizinhança, que tem tudo mais, entendeu? Que é uma vizinhança de família, que aqui tem casa de família e tudo mais, que o senhor deve respeito a tudo nós. E tem outra, é a segunda vez que nós estamos conversando disso. Ah, é a segunda vez e espero que seja a última, né? É a segunda vez que eu tô... Porque se for pra você ficar vindo aqui pra falar isso aí... Nós tamo aqui de novo... Não sei o que você tem, o que você tá incomodado com o que eu passo aqui na rua. E, tipo, não parou aí, velho. Isso que é o pior, sabe? Eu falo, ele tá me perseguindo e eu acho que vou ter que mudar de casa só por conta disso. Porque depois de vir, me dar um esculacho, ele ainda teve a capacidade de deixar um bilhete. E, tipo, mano, bilhete dele, velho, foi um bilhete assim, nada a ver, sabe? Mano, é ridículo as coisas que ele escreveu, galera, ó. Ó, vamos abrir aqui. Ó, a primeira fase. Olá, seu Mike. Escreve Mike com E ainda, né? Como vou na sua casa e o senhor não me atende, resolvi mandar essa cartinha. Ele parece que ele tá meio que na quinta série ainda, né? Mandou cartinha pro senhor. Mandaram essa cartinha pro senhor em nome de toda a vizinhança do bairro. Pois não aguento mais o barulho da sua moto. Então, vende essas porcaria, pois te expulso daí e fura seus pneus. Então, fiquem espertos, mano. Ih, não parou por aí. Um tempinho depois, esse mesmo cara, mano, esse mesmo vizinho, veio aqui na frente de casa e murchou o pneu do meu carro. Não, ele murchou o pneu do meu carro. Vê se tem cabimento ou uma coisa dessas. Olha lá, olha ele aprontando, mano. Olha ele aprontando ali. Tá aprontando, mano. Tá murchando o pneu do carro, velho. Aí, tá olhando pros lados e tal. Mas foi ele, galera. Ele pegou e murchou o pneu do carro mesmo. E, tipo, eu encontrei com ele, eu pedi satisfação, falei, meu, para de fazer essas coisas. Não é certo, você tem que parar de fazer isso. Não, você que mora do lado de casa ali, que foi lá falar comigo? O que foi aquela patifaria que você fez lá no meu carro? Você tá falando? Que lá que você fez no meu carro mesmo? Não, volta aqui. Volta aqui. Você murchou o pneu do meu carro lá na frente de casa. Tá viajando? Crá, que foi? Tá viajando? Eu vi na câmera. Você não sabia que tem câmera lá em casa? Nós tivemos aquela conversa lá, que até agora você não resolveu. Vai, meu amigo. Tem uma patifaria lá. Que patifaria o quê? Patifaria é o que você tá fazendo. Você vai lá e fica lá murchando o pneu dos outros. Rapaz do céu, o menino não tá batendo bem na cabeça. Não tô batendo bem na cabeça. Eu sei que não tá batendo. O cliente não tá indo lá não pra você fazer manicure, mas não? Ah, pronto. E ele sempre insultando, sempre fazendo piada, sempre querendo, tipo assim, diminuir. É complicado, mano. É complicado. Aí, tipo assim, beleza. E depois que ele murchou o pneu do carro, ele ainda teve a capacidade de deixar um bilhete me zoando, perguntando se eu já fiz a unha hoje, manicure. Uma coisa assim, sabe, galera? É, mano, é escroto de chato a situação que eu tô passando com esse cara. Cês não têm noção do jeito que é, mano. Você alugar uma casa, você pagar caro no aluguel, porque o aluguel daqui não é barato. Na intenção de fazer muito vídeo, na intenção de trabalhar bastante. E aparece uma pessoa fazendo isso na sua vida pra simplesmente, sei lá, te barrar. Ah, ou então porque não vai muito com a sua cara. Sabe, mano? É complicado, galera. É complicado. Eu fico extremamente chateado com esse tipo de coisa. Sério, eu fico muito chateado. Você também não gosta, né, Jack? Eu sei que você não gosta. Não adianta você falar que gosta porque você não gosta. Mas vamos manter firme. Mano, sério, eu tô procurando outra casa. Tô procurando. Se eu achar uma casa legal que me satisfaça, eu vou acabar mudando, né? Vou acabar mudando porque não tá dando, mano. O cara tá me perseguindo. E essa casa aqui também tem algumas coisas que eu não gosto. Então se for pra juntar o útil ao agradável, compensa a gente sair do que ficar arrumando confusão aí, né? Com um vizinho chato. Cês também não acham? A ponto de, sei lá, perder a razão, xingar ele, ele usar isso até contra mim. Cê vai saber, né, mano? Eu não duvido, sabe? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. A opinião de vocês é muito importante e eu vou estar lendo aqui cada comentário aqui embaixo. Beleza? Bom, gente, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Não esquece de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram que eu acabei de postar uma fotinha lá do meu antes e depois de começar a academia e dieta. Mano, tá muito legal essa foto. Corre lá no meu Instagram, me segue. E por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui! Fui!